Quando olho as nuvens, vejo poesia de algodão, onde tudo é possível, vejo gato, vejo cão. Quando olho para o céu, vejo nuvens de elefante, onde tudo é real e o mundo é gigante. Quando olho a imensidão, sinto que sou pequenina, acho que isso é emoção, ou é sonho de menina. Quando penso no sol, fecho os olhos para sentir, ele aquece o coração até a noite cair.